Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. Pessoal, ontem eu não fiz vídeo porque a minha garganta tá muito zangada e eu tava com muita tosse, hoje eu tô com um pouquinho de tosse sim, mas não é tanto igual ontem, ontem tava pior, não parava de tossir, daí eu não fiz vídeo por esse motivo mas hoje eu vim aqui dar uma dica pra você que é costureira e pra você que quer costurar na mão também quer fazer uma sacolinha de mão bem prática pra carregar, igual essa sacolinha de mercado aqui não tem segredo nenhum, se você não sabe cortar ela, você vai pegar uma sacolinha de prático do tamanho que você queira porque essa aqui é pequenininha, eu quero fazer um pro meu marido, só que eu não vou mostrar eu costurando ela pra vocês porque pra quem sabe costurar, viu o jeito que é, já sabe como fazer, a gente tira o fundo dela só que você tem que pegar um tecido que não desfia, senão você vai ter que pespontar ele, tá bom? ou chuliar, como diz, e você corta aqui do ladinho dela e corta essa costurinha, essa colinha que tem aqui também vou mostrar pra vocês como é fácil pra quem quer fazer, né? pra quem sabe costurar também quando eu não tinha mais de costura, eu costurava na mão mesmo, e ficava bom porque quando a gente quer, a gente faz bem perfeitinho a costura, ó depois de abrido assim, você abre ela aqui ela vai ficar assim, ó, inteira daí você pega ela, coloca ela bem estendidinha em cima do tecido que você vai usar prende com um alfinete pra não soltar você coloca bem certinho em cima do tecido e marca com a caneta em roda inteira depois de marcado, você pode tirar essa colinha e cortar onde você marcou corta certinho desse lado aqui, você pode deixar mais ou menos um meio centímetro aqui e um meio centímetro aqui pra você costurar depois e aqui também, você vai deixar um meio centímetro a mais pra você que quer costurar, você vai saber como que é depois da cortada assim, você põe-se no tecido, marca e corta depois disso, você pega aquele tecido que você cortou e costura aqui costura aqui, se você tem máquina de pespontar, você faz já pespontando se não, você costura ela no direito inteirinha depois você vira ela no avesso e faz a costurinha novamente aqui daí vai ficar bom aí depois que você costurar aqui você vai drobar o cantinho dela fazer de conta que tá aqui, ó você pega e droga o cantinho dela aqui droga os dois dedos mais ou menos droga aqui e droga aqui também no lado já tá costurado, né? aí você vai costurar aqui com o cantinho endobado assim com o cantinho endobado assim dos dois lados você costura aqui, tá bom? costurou aqui você pega e costura aqui costura aqui e aqui depois que você costurar aqui você vai drobar ela no meio assim e reforça a costurinha dela drobada assim daí ela vai ficar igualzinha e é isso, pessoal pra você que sabe costurar eu acredito que você entendeu muito bem porque vai ficar igualzinha a sacolinha comprada eu não vou mostrar costurando porque eu não tô com suporte pra pôr o meu celular pra ir mostrando pra vocês aí não tem como fazer mas dá pra fazer muito bem desse jeito se você entendeu deixe nos comentários se você não entendeu e quiser o vídeo detalhado é só falar aí também que eu vou dar um jeito de arrumar o meu suporte de celular que estragou daí eu posso gravar pra vocês verem então é isso, pessoal espero que vocês tenham gostado beijo e até o próximo vídeo se inscreva no canal deixe seu joinha compartilhe o vídeo com seus amigos vou ficar muito feliz com a tua companhia e até o próximo vídeo